A partir de mim, olhar as pessoas que respeito e me orgulhar Ter a minha mãe ao lado pra me esperar Felicidades, tristezas pelas do eu chorei E no entanto, na minha vida continuei Da menina da escola, da menina que sobe no copo Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina As discriminações que já sofri Quem me olhou com os maus olhos não pode me impedir Pois eu reflito, viajo e meus pensamentos E aprendi que tudo tem o seu momento Que voam como o vento Pra se livrar, não lembrar de mais momentos Gostar, gostar de alguém E se preocupar, querer o seu bem Pensamentos que voam como o vento Vocês, se livrar, não lembrar de mais momentos Gostar, gostar de alguém E se preocupar, querer o seu bem É, Cris, CNJ pra vocês Salve, DJ Se livrar aí, DJ É Agora que o DJ abaixou ali Nós vai chamar com vocês de novo, certo? Pensamentos, sabe por quê, mano? Porque nós é o rap, certo? E por quê, mano? E por quê, velho? Vocês estão ligados no que aconteceu com a cabeça, certo? Ninguém aqui é trouxa Nós estamos em Guarulhos E nós estamos ligados com o irmão Se envolveu em umas paradas erradas Que é o crack É uma doença, mano É uma doença e nós estamos aqui pra julgar Nós estamos aqui pra fortalecer Semana passada eu estava lá na guma dele Com a mãe dele Eu estava lá com a mãe dele Porque a filha dele é a Dandara E a minha sobrinha, certo? Nós temos sangue, mano Nós temos o mesmo sangue Nosso sangue é misturado, certo? Então eu quero que vocês cantem pra ela, mano Porque ela merece Porque quem tá do lado dela Quem é verdadeiro, que corre Que se preocupa Que chega lá e que dá uma ideia Sabe o que que tá acontecendo? Certo? E eu chego lá, mano Eu ligo Eu vou lá Eu troco uma ideia Eu saio lá da Zona Sul Porque eu não moro perto Eu moro lá do outro lado do mundo No Capão Redondo Certo? Eu não sou melhor do que ninguém Que tá aqui nessa porra hoje Certo? Eu sou uma mina Procurando um espaço dentro do rap E nem todas as minas são valorizadas Eu tô aqui hoje pra fazer três sons Certo? Três sons, mano Mas eu tô aqui E eu vou fazer a minha parte Foda-se quem me contratou Foda-se se foi pra contar Uma, duas ou três músicas Foda-se Se eu vou sair com 100, com 200 Eu sou com 300, mano Eu tô aqui pelo rap Eu tô aqui pelas pessoas Certo? Eu tô aqui por vocês, mano Eu tô aqui por quem gosta de fazer isso Então vem comigo assim Pensamentos Eu vou corromper Cabeça a vocês Para ouvir Eu tô aqui por mim E agora eu vou fazer isso Eu tô aquiihихих E que eu vou trabalhar Eu tô aqui